Olá, saudações, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo. Hoje eu vim aqui ter um bate-papo com você, para que você possa finalmente compreender por que algumas pessoas são aprovadas em provas de concurso e outras acabam não sendo aprovadas. Entenda uma coisa, a aprovação, meu caro amigo, a nomeação, ela vai depender de você. Então é importante que você entenda que a sua dedicação diária, a sua persistência nos estudos, é que vai garantir a realização desse sonho. Entenda, meu caro amigo, que estudar para uma prova de concurso não é igual ler ali uma literatura qualquer, onde muitas vezes a moral da história é o que acaba sendo mais importante, a mensagem sendo passada. Uma prova de concurso, ela vai exigir de você não só o entendimento sobre a interpretação do que você está vendo, mas requisitos, técnicas envoltas dentro daquilo. Então você precisa ter um conhecimento muito mais aprofundado. Não é simplesmente dar uma lidinha ali no edital e você estará totalmente preparado. Não é assim que funciona. Cada vez mais as provas de concurso público vão se tornando mais concorridas. E é possível você entrar, não tenha dúvida. Só que você precisa entender que você precisa adotar uma técnica de estudo. Então você vai ter que ter um plano de estudo aonde você vai definir quais são as matérias que estão no seu edital. Dentro dessas matérias, existem matérias que têm um peso maior? Existem matérias que têm um peso menor? Isso é importante você fazer essa análise. Por quê? As matérias que têm lá um número maior de questões, que têm um peso maior em prova, são matérias que são matérias prioritárias dentro do seu estudo. Isso não quer dizer também que você vai menosprezar as outras. Às vezes tem uma matéria lá com uma, duas questões em prova e você menospreza. Você pode menosprezar? Claro que não. Essa questão pode te colocar para dentro ou para fora do cargo. Só que dentro do seu plano de estudo, você vai colocar essa prioridade para essa disciplina onde tem um número maior de questões. E como você está tendo um plano de estudo, você vai deixar um tempo reservado para estudar essas outras matérias que também tenham uma incidência menor em prova, que tenham menos questões na sua prova. Então, entenda que ser aprovado no concurso, você precisa conhecer o quê? O edital, meu amigo. Tem que ter o quê? Intimidade com todas as disciplinas que ali constam. Então, o primeiro passo, meu amigo, que você vai dar rumo à nomeação, rumo ao provimento desse cargo público, será o quê? Você vai pegar o edital do concurso que você quer prestar e você vai lá, normalmente, ficar mais para baixo do edital, que é a parte chamada conteúdo programático. Dentro do conteúdo programático, você vai ver quais são as disciplinas que são cobradas nesse concurso. E aí você monta um plano de estudo, onde você distribua as disciplinas conforme os dias que você vai estudando. É importante também que você fracione o estudo das disciplinas, porque se você pega uma disciplina e estuda ela do começo ao fim, primeiro que fica um pouco mais cansativo e o estudo acaba não sendo tão efetivo assim. O ideal é você realmente dar uma fracionada conforme as disciplinas. Então, ao invés de você estudar oito horas de direito constitucional por dia, você pode estudar duas horas de direito constitucional, duas horas de língua portuguesa, duas horas de informática. Entende? O ideal é você fazer esse fracionamento. E também fazer o quê? Questões. Fazer questões é uma das técnicas mais efetivas que você poderá utilizar durante os seus estudos. Entenda que as organizadoras, muitas vezes, copiam questões de provas anteriores. Mais do que isso, elas pegam uma mesma questão e alteram um dado ou outro, nome ou outro, uma informação irrelevante, até porque o conteúdo, a lei, ela até muda, tem atualizações, mas não tem muito como ficar mudando aquela disciplina. Não é verdade? Então, acabam que as questões, se você tem esse hábito de resolver periodicamente, elas começam até mesmo a se repetir. E aí é o momento onde você consegue ter uma alta aprovação, vamos dizer assim, uma alta nota para que você conquiste a sua aprovação. Então, entenda que é um processo que não é um processo imediato. Nós somos muito imediatistas. Você começa a estudar hoje e você quer que amanhã você já esteja preparado para fazer a sua prova. Só que não é bem assim. A depender do concurso que você vai prestar, pode ser que tenha mais, pode ser que tenha menos disciplina, pode ser que seja mais concorrido, pode ser que seja menos, mas você não tem que se importar quanto a isso. Você tem que se importar em estar preparado. E estar preparado é isso que o professor falou. É conhecer o edital, saber o que cai e estudar aquele conteúdo usando diversas técnicas que você pode aprender comigo. Tá bom? Aqui eu só quis ter um bate-papo com você rápido para que você entenda por que algumas pessoas, elas conseguem obter aí essa aprovação e outras pessoas não conseguem. Então entenda que é uma questão de persistência. É uma questão de você buscar esse objetivo diariamente. É um trabalho de formiguinha. Todo dia você vai trazer um pouquinho mais de conhecimento para você. E aí você tem que, é claro, muitas vezes, revisar aquele conteúdo. Porque se você só vê, tem contato, entendeu, absorveu, mas deixar ali aquele conteúdo, vamos dizer assim, jogado no campo do seu inconsciente, você, muitas vezes, não vai se lembrar daquela matéria, daquela disciplina para pobre. Então você tem que estar sempre o quê? Reciclando o conteúdo. Você tem que estar com ele sempre fresquinho aí na sua memória. Tá bom? Meu amigo, era isso que eu queria conversar contigo por enquanto. Se tiver alguma dúvida, manda aqui para o professor Evandro Muzi. Eu estou aqui para ajudar você a chegar lá, ajudar você a realizar o seu sonho. Então conte comigo. Agora eu quero desejar a você um bom descanso. Não. Dizem por aí que concorceiro não descansa, não é isso? Então eu desejo a você um excelente dia de estudo. Até mais!